Só um convite à reflexão. Olha a frase, bandido bom é bandido morto. Vamos tentar analisar isso. Quem é o bandido? O bandido é o assassino, o bandido é o traficante, é o corrupto, enfim, é o pedófilo, etc. Todos esses são bandidos. Mas quando você, cidadão de velho, fala que bandido bom é bandido morto, isso quer dizer que você acha que alguém tem que morrer. Então só você que não percebeu que você também é um assassino em potencial. E quando você fala que bandido bom é bandido morto, e bandido também é um assassino, e você é um assassino em potencial, automaticamente você também vira um suicídio em potencial. Então quem fala que bandido bom é bandido morto, é acima de tudo um idiota.